A Bruna viciada em The Sims voltou! Depois de uma era inteira, né? Toda a construção da casa, agora a decoração aqui do apartamento. Eu estou tão viciada em decoração que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 casas que eu moraria. Confesso que foi difícil fazer essa seleção de casas porque das pessoas que eu sigo no Instagram, metade é perfil de decoração, perfil de loja de decoração, perfil de casas, porque o Instagram criou esse fenômeno, né? A pessoa tem o Instagram dela e existe o Instagram da casa da pessoa. Então eu amo perfil assim, eu sigo todos. E eu vou tentando pegar uma ideia aqui, uma ideia ali pra criar a decoração do meu apartamento aqui. Vocês vão ver isso hoje. Vim até aqui pro ladinho pra vocês conseguirem visualizar a casa da Dakota Johnson. Gente, eu sei muito pouco sobre a vida pessoal da Dakota, mas eu sei que a gente deve ter muito em comum porque eu me mudaria hoje pra casa dela. Se não me engano, em Los Angeles ela tem uma casa que fica no meio de uma floresta, do campo do vale. tem muito, muito verde e muita madeira. Tem uma piscina ali, tem um cantinho de sol, mas essa foto poderia ser uma pintura, poderia ser a capa de um livro. Olha a perfeição dessa árvore e da sombra que ela dá na piscina. Eu vi a casa dela pela primeira vez no Twitter. Alguém compartilhou e falou assim, gente, a casa da Dakota Johnson. E eu vi e falei assim... Juro, nessa foto, colocar o meu rosto em cima do dela, vocês acreditariam que sou eu. Olha essas mesinhas e esses banquinhos. Não parece que é a casa de alguém, parece que é um museu, parece que é uma praça. Quando eu vi essa foto do escritório dela, fiquei pensando, tá bom, não sei se eu teria um escritório com madeira escura assim. Porque a minha ideia de casa com madeira escura é aquela casa, sabe, que tudo é mais escurinho, aconchegante, casa de vó. Eu não curto muito. Eu gosto de tudo mais claro, mais iluminado. Só que no caso dela, a casa tem a madeira, a parede, tá vendo a madeira, mas o teto é branco e tem muita janela, tem muita luz. Então, é iluminado, mas também é aconchegante. Então ela tá me fazendo repensar essa minha decisão de querer tudo, tudo, tudo branquinho, sabe? Eu tô bem sendo influenciada a querer colocar muitos quadros na parede agora. Porque olha como que ali não pode ser quadro que conta a história da pessoa ou fotos da infância. Amei esse escritório. A cozinha, gente. A cozinha, ela é verde. É uma pena eu não ter pegado esse apartamento antes dos móveis planejados da cozinha estarem prontos, porque senão, com certeza, eles seriam verdes, tal qual a cozinha da Dakota. Eu amei que é verde, mas tem esse... Os arquitetos assistindo os meus vídeos choram porque eu não sei o termo de nada. Mas sabendo que no teto tem essa luz entrando, eu acho que pode ser um recorte, né, no telhado, aquele... quando coloca a telha transparente, que dá uma outra cara pra cozinha, porque ela fica mais iluminada, mais alegre, mais com cara de filme. Tem um tapete no chão na cozinha, né? Eu não sei se eu colocaria um tapete no chão na cozinha. Se vocês repararem, na pia tem uma samambaia. E essa samambaia, o vaso dela é uma cabeça. Eu amo itens de decoração, assim, que são... não óbvios. Você olha assim, aí você olha de novo, você fala coisa esquisita. Amém. Dakota Johnson, se um dia você assistir esse vídeo, por favor, me convide pra tomar chá com você, pra dar um mergulho na sua piscina, ou pra colher uma fruta dessas árvores lindas do seu quintal. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, mas se um dia eu for construir uma outra casa, vai ser exatamente essa. Vou chegar no arquiteto e falar, faz igual. Próxima casa, que na verdade é um apartamento, um loft, que eu conheci lá em São Francisco. Não sei se vocês lembram, mas no finalzinho de 2018, eu fiz umas fotos num lugar lindo, que todo mundo ficou comentando, ah, é a sua casa, você vai morar aí agora. E na verdade é o estúdio de um arquiteto que eu conheci lá em São Francisco, que ele aluga esse espaço pra foto, pra evento, e ele me deixou fotografar lá. E esse dia foi um dia que eu repensei várias coisas que eu não gostava, e depois desse dia eu comecei a gostar. Tipo, esse sofá, que é um sofá meio de couro na água, talvez não seja couro, mas algo que pareça que é couro, que ele é mais geladinho. E eu falava, nossa, que sofá de velho. Daí, depois desse dia, eu falei, nossa, mas fica muito lindo nas fotos. Essa cor funciona super pro estilo de decoração, que eu gosto. Até no hall do meu apartamento antigo, tinha um sofá assim, e eu comecei a olhar pra ele, e falei, nossa, esse sofá é bonito. Não troco meu sofá verde por nada, mas eu gosto de sofá assim também. E ele fica ainda mais interessante, combinado com esse tronco na parede, que é uma ideia que eu também, sei lá, se alguém parasse pra mim e falasse, ai, pendura um tronco na sua parede, eu falava assim, quê? Mas quando eu vi lá o tronco com as folhas, vê, ele fica tão massa, fica tão bonito, e fica diferente. A cozinha desse loft, desse espaço, é perfeita, porque tem uma ilha com madeira, e no tijolinho da parede, eu, né, já tinha a tibaia, coloquei aqui também, que é um revestimento tipo Metro White. O dele é um pouco mais rústico, né, mas é mais ou menos o mesmo estilo. Daí, eu amei que ele colocou três prateleiras, assim, que conversam bastante com a mesa de centro, e fica gostoso, porque você tá preparando a comida, mas se estiver com companhia, a pessoa tá sentada na ilha, conversando com você. Então, eu sou apaixonada por essa organização de cozinha. E reparem nos detalhes, a plantinha penduradinha, as panelas rose gold pendurada também, os móveis bem branquinhos. Com essa foto do banheiro, que tem uma berry, inclusive, vocês percebem que eu me inspirei bastante. Eu já gostava, né, desse revestimento que imita mármore, mas quando eu vi o revestimento que imita mármore com as plantinhas no box, no banheiro, eu falei, cara, fica muito lindo, fica muito bonito. Se vocês repararem, tem uma luz vindo ali no box, porque é tipo um jardim de inverno em cima, então tem uma luz que entra pelo teto ali, apesar de ser um banheiro. Eu achei isso muito legal também. Já vou deixar a dica, se você gosta desse estilo de decoração, segue esse loft no Instagram, porque ele vive mudando alguns detalhes, ele sempre posta fotos dos clientes, ou fotos do que ele mudou. Tipo, nessa foto, tá vendo que tem essas plantinhas ali perto da janela? Não tinha isso quando eu fui, ele mudou depois. Então, me inspira também a continuar no mesmo lugar, e só mudar alguns detalhes, pra dar uma repaginada no ambiente. Agora não é bem uma casa, é uma loja, mas se essa loja fosse uma casa, eu moraria dentro dela. Alguém me mandou essa loja no Instagram, e falou, Bruna, é a sua cara. Aí eu entrei, falei, por que fizeste isso com a minha economia? Tudo é lindo. Cada detalhe. Tem coisa de decoração, tem móveis, tem aquele paper trick que você coloca na parede, tudo com uma vibe meio borro, meio coisas que a gente vê no Pinterest, coisas que a gente vê no Tumblr. E é uma loja brasileira. Eu já sei que aqui nesse apartamento vão ter vários itens da Toca. Essa foto em especial, eu gostei bastante, já pensando no quarto de visitas, que eu queria seguir esse estilo aqui, com coisinhas penduradas na parede e tal. Se vocês repararem nessa foto, já tem algumas coisas em comum com o que eu defini pro meu quarto. A capiceira de madeira fora a fora, que eu amo. A luminária de sal do Himalaia, que eu tenho também. Essa fronha, que tem umas texturinhas de bolinha, eu quero. É muito linda. Enfim, esse quarto poderia ser meu. Definitivamente, esse quarto poderia ser meu. Uma outra loja, que eu moraria facilmente, é a Urban Outfitters Home, que tem uma parte da Urban, que é só decoração. Não são todas as lojas que tem, mas algumas tem esse espaço home. E eu lembro de entrar na loja e ficar assim, gente, não precisa mudar nada. Só trazer minhas malas, a Berry, que eu fico aqui pra sempre. Porque é bem esse estilo, que não é o óbvio, que tem uma mistura, que às vezes parece até meio bagunçado, mas ao mesmo tempo não é bagunçado. Cada detalhe diz alguma coisa. Eu amo, tipo, essa foto aqui, desse espelho redondo grande, no chão. Não é a coisa mais linda? Aqui no apartamento não cabe, né? Mais um espelho, que se deixar eu coloco espelho na casa inteira. Mas eu acho muito chique, esse espelho redondo até o chão. Ó, vou deixar dois exemplos pra vocês. E na Urban tem. Essa escadinha encostada também, então, provavelmente isso aqui é uma loja, né? Mas eu moraria nesse momento aqui, podia ser minha sala. Uma outra coisa, que eu vejo sempre na Urban também, são essas cortinas de miçanguinha, que eu olhava e falava, será que eu gosto disso? Mas olha como fica quando bate a luz. Tá, isso aqui, a gente tá passando um pouco dos limites, tá? Porque me mandaram, falaram, Bruno, não é a sua cara, só pensei em você. É um vaso, uma privada com borboletas. Eu amo borboletas, eu amo plantinhas, mas eu acho que eu teria a sensação de que o vaso tá sujo toda vez que eu fosse ao banheiro. Vocês instalariam um vaso desse em casa? Me contem aqui nos comentários, porque eu honestamente não sei. Imagina você estar nas borboletas? A menina que colecionava borboletas no vaso. Ainda falando desses espelhos arredondados, que eu também vi na UBA, gosto do que eu tenho aqui, que é uma moldura douradinha, mas eu acho esse muito lindo também, que é arredondado só em cima, tá vendo? O legal é que se você, assim como eu, vai mandar fazer em algum lugar, você pode pedir pra fazer assim. Fica um pouco mais caro, porque é um recorte diferente, mas olha como fica lindo, tipo num closet. Por último, mas não menos importante, uma outra loja que eu entrei, e eu quase fui de mala e tudo, que é a Storehouse Home Decor. Eu olhei porque é difícil lembrar a ordem das palavras do nome dessa loja, mas eu achei que vocês precisavam conhecer, porque tem tudo a ver com esse estilo de casa que eu tô falando aqui. A loja em São Paulo, se eu não me engano, fica em Pinheiros, e é uma casa, por isso a sensação que eu entrei lá é, gente, só tá uma casa. E muita coisa legal, tem tipo, desde pano de prato, prato, caderninho, quadro, até móveis de verdade. Tapete aqui de casa, sabe um tapete que eu tenho, que tá escrito You Look Good, é de lá. Tem um vaso nessa loja, que é bem o estilo do que eu mostrei lá na casa da Dakota, que é tipo uma bundinha. Eu amei, amei isso. Tenho até medo de falar, de colocar ele aqui no vídeo e ele esgotar. O que eu tô tentando fazer é terminar a decoração do apartamento, tipo a parte de imóvel, e aí sim, e comprar essas miudezes, assim, porque eu sou muito emocionada, e a tendência é eu comprar um monte de coisa e depois não ter onde colocar. Então, antes de dar esse passo, de comprar essas coisinhas, eu quero finalizar a parte de imóvel, e aí sim, começar a pensar nesses detalhes, mas definitivamente eu moraria nessa loja. O tempo passou e eu nem vi, eu me distraio falando de coisa de decoração, mas eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, e tenham conhecido, sei lá, lojas legais, ou casas bonitas que inspirem vocês de alguma forma. Sigo aqui, muito envolvida nesse tema, inclusive eu tô pensando em instalar The Sims outra vez, só pra eu reproduzir a decoração do apartamento no jogo, tipo fazer um gameplay, o que vocês acham da ideia? Se você gostou, deixa o seu like, me conta aqui nos comentários qual é a casa de famoso que você mais tem vontade de morar. Eu já pensei numa outra casa que eu esqueci de colocar aqui, que é a casa da Gisele Pint, que é linda também, já falei que eu amo, mas ela tá se mudando, aí fica aí a oportunidade, ela deve estar vendendo antiga, já que ela tá mudando pra Flórida. Quantos será? Quantos milhões será? A casa dela vale cerca de 157 milhões de reais. O vídeo chegou ao final, se você assistiu até aqui, muito obrigada pela companhia e já sabe, a gente se vê amanhã. Tchau!